Estava muito sozinho Ontem é a noite, nem saí de casa Procurando respostas sem saber o que se passa O medo sou, como um alardo eu acordei O tempo que eu perdi aquilo que eu não fiz Encontrei nos segundos e que olhei ao meu redor E percebo que não há nada melhor O tempo que eu perdi aquilo que eu não fiz Encontrei nos segundos e que olhei ao meu redor E percebo que não há nada melhor Estava muito sozinho E o desespero tomou conta da minha fé O tempo que muda uma vida confusa Esperando seu fim pra ver como é Ontem é a noite, nem saí de casa Procurando respostas sem saber o que se passa O medo sou, como um alardo eu acordei O tempo que eu perdi aquilo que eu não fiz Encontrei nos segundos e que olhei ao meu redor E percebo que não há nada melhor E percebo que não há nada melhor O tempo que eu perdi aquilo que eu não fiz Encontrei nos segundos e que olhei ao meu redor E percebo que não há nada melhor Transcrição e Legendas Pedro Negri